Querido anjo da guarda, celestial companheiro que guia e protege. Neste momento de serenidade, elevo-me a vós em prece. Agradeço por tua constante presença. Invisível guardião, ti, com amor e luz, me conduz pelo caminho da evolução. Anjo sábio e fiel, testemunha dos meus passos. Guia-me pelas sendas da compaixão e dos bons atos. Proteja-me das sombras e das adversidades da vida. Com tuas asas, envolva-me, mantendo-me sempre acolhida. Em momentos de dúvida, ilumine meu coração. Inspire-me a fazer escolhas com sabedoria e devoção. E tuas asas se estendam sobre minha jornada. Guardião celestial, conduza-me com tua luz prateada. Agradeço por tua paciência e proteção constante. Mesmo nos momentos em que desconheço teu amparo vibrante. Anjo da guarda, aceite minha gratidão e prece sincera. Que nossa ligação seja eterna. Como uma luz que nos encerra. Amém.